Glendronach, 12 anos. Bora provar? Amigos do Whisky, sejam muito bem-vindos ao Whisky Capital. Hoje eu queria falar sobre o Glendronach 12 anos, mas dessa vez eu pensei em uma abordagem um pouco diferente. Em vez de falar da destilaria ou de alguma curiosidade, eu queria falar sobre custo-benefício. Mas essa garrafa, esse rótulo, tem uma das melhores relações entre preço e qualidade que eu conheço. Não acredita? Vou provar para você. Imagine que você tem 50 dólares para comprar qualquer single malt. Qual seria a sua escolha? Para deixar um pouco mais difícil, imagine que com esse mesmo valor você vai ter que comprar um single malt maturado por 12 anos ou mais. E agora, qual seria a sua escolha? Quer ver se fica difícil? Você com esse valor vai ter que comprar um single malt maturado por 12 anos, 100% em Sherry. Você consegue pensar em algum rótulo com essas três características por esse valor? Eu consigo. Glendronach, para você ter uma ideia de como é vantajosa essa relação entre preço e qualidade, eu tenho aqui um outro single malt com essas três características. Macallan, Sherry Cask, 12 anos. A diferença é que aqui são 50 dólares. Aqui por volta de 80, então a gente tem uma diferença muito grande em relação ao preço de compra. São aí, acho que 60%. E essa vantagem, essa característica, não é só do Glendronach 12. Para você ter uma ideia também, eu tenho aqui o Glendronach 18 e eu paguei nesse rótulo por volta de 100 dólares. Não mais do que isso. Sabe quanto custa uma Macallan 18 anos Sherry Cask? 300, ou seja, uma diferença ainda maior quando a gente começa a subir o tempo de maturação. Bom, essa era a curiosidade, na verdade, a nova abordagem que eu queria trazer. É um assunto que é pouco debatido, às vezes, sobre esse uísque e eu acho que é o grande diferencial dele. Antes da gente começar a degustação, para comprovar que é barato, mas também é bom, eu vou apresentar a garrafa para vocês como já de costume. Aqui está o rótulo, garrafa transparente. Inclusive, essa cor é natural, aqui não tem nada de corante. E no mais, 700 ml, graduação alcoólica de 43%. Visto isso, vamos agora à melhor parte, nossa degustação. Vou servir minha dose. E vamos ver se realmente esse cara é tudo isso que eu falei agora. Eu acho que sim, mas vamos provar. É um aroma doce, frutado, lembrando mais frutas secas, uva passa, um figo talvez, especiarias, principalmente uma canela, é bem marcante. Talvez venha um pouquinho aí de noz moscada, apimentado, ele é bem apimentado. Até no aroma você consegue sentir, é uma pimenta muito potente e amadeirada. A gente percebe já no aroma que a interação do uísque com o barril foi bem tensa. Potente. Eu poderia dizer isso resumindo o aroma do Glendronach 12 em uma palavra. Agora que já tirei minhas impressões no aroma, vamos para o melhor, né? Saúde! Espetacular! Uísque maravilhoso e doce. E eu acho que para esse perfil de uísque é até um tanto incomum. Normalmente os uísques maturados em sherry, eles são mais secos, né? E aí eu não percebo tanto essa secura, né? Talvez mais agora, na finalização dele, vem assim uma secura, mas ele começa de uma forma muito agradável, muito doce. E eu acho que eu sei o motivo disso. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o próprio Glendronach 18 anos e ele é maturado em barris de sherry, doloroso. Isso é uma coisa que às vezes a gente não reflete, né? Fica pensando que ex-Bourbon ou ex-sherry é só isso, mas não é bem assim. O sherry possui, né? O vinho de xerês espanhol, ele possui diversos estilos. Para a produção de single malt, o estilo mais comum é o doloroso. E nesses estilos, né? Do vinho fortificado de Jerez, o doloroso, ele é denso, seco e oxidado. Eu acho que se a gente resume bem essa classe, essa categoria, esse estilo do sherry, o doloroso é isso. Só que esse whisky daqui é um dos poucos da destilaria que, além do doloroso, ele também usa barril PX, Pedro Jimenez, que não tem nada a ver com o doloroso. Enquanto o doloroso é seco, é denso, é oxidado e amargo, o PX é doce, muito doce. Tanto que é difícil você ver algum whisky maturado 100% em PX, né? Deixaria, acredito eu, o whisky parecendo um licor, né? De tão doce que ficaria. E é nessa mistura de barris que o Glendrona, que 12 anos, consegue se sobressair numa complexidade imensa, porque ele vai do doce ao seco num único golem. No mais, as demais notas se confirmam, né? A gente percebe aqui de novo, né? Aquela fruta seca, algo vínico, né? Lembrando, num momento, um vinho envelhecido em carvalho, num outro momento, um vinho de sobremesa. As especiarias também, e é nessa hora que a canela, né? Ela se destaca ainda mais, né? Do que a gente percebia no aroma. O amadeirado, e ele é bem, bem apimentado, né? Ele chega a esquentar, né? É uma pimenta quente e persistente, né? Eu já engoli, né? Faz algum tempo. E continuo percebendo pimenta, madeira, canela e um calor. Literalmente, um calor na boca que se prolonga. É realmente um isque fantástico. Eu confesso a você que, se eu bebesse esse rótulo, né? E tivesse pago 100 dólares por ele, eu ainda assim estaria extremamente satisfeito. Porque o Glendrona Q12, ele é bom e ponto. Nem precisava ser essa barganha. Se você tiver a oportunidade de encontrar um Glendrona Q12 para comprar, né? Seja o 12, 18, o Pit, só não compra o 8, tá? O 8, eu não sei qual foi a ideia da destilaria, porque ela tipicamente é alinhada na produção, né? Do Sherwin. No 8 anos, eles fizeram uma junção, né? De Bourbon com o Sherwin. Então, eu acho que existem outras opções nesse estilo que são melhores. Mas se você encontrar aí o 12, 15, 18, que são os principais rótulos, né? No range da destilaria, pode comprar sem medo. Esse é bom. Agora que eu já fiz esse review, queria lhe fazer um pedido. Qual o próximo whisky que você gostaria de conhecer, que você gostaria de uma opinião minha? Manda aí nos comentários. Inclusive, esse Glendrona já foi de repercussão que eu tive com esses vídeos no YouTube. E queria saber de você qual o próximo que eu devo provar. Abraço e até a próxima. Glendrona que é tipo a Macallan da classe média trabalhadora. É isso.